Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! O ataque dos tomates assassinos, os peores filmes do mundo. Lado Super 8, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações e mais uma vez o Otavogá trazendo pra nós um pouco desses filmes sem noção que, bom, são tão ruins que chegam a ser bons e pelo menos ajuda a deixar rir um pouco. Então só bora acompanhar aqui naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações, beleza? Com certeza! Mas antes, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho se você for novo ou nova no canal. Sejam bem-vindos! Ai, que delícia! Bem, teza poderosa mulher de Arques tá lá, pegue e beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita... Vai nadar com o tubarão? Vem brincar comigo, vem! Sem relação, sem demora, bora pro que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Mária! Olá, Tomates Atacantes! Olá, Tomatas Atacantas! Eu sou Otávio Gá, este é o Super 8 e hoje... Tem um ícone da trecheira, um clássico das porcarias cinematográficas e que, por isso, não tinha como ficar de fora do nosso hall do desprestígio. Pois então, acolhe seu popô na cadeira porque chegou a hora de mais um episódio do quadro que vocês tanto esperavam. Sim, eu tô falando dos... Peores filmes! Não, não, não. Com a tomatada aventura que, embora seja liberada pros veganos, não para de encher linguiça. As frutas que parecem legumes porque são servidas nas refeições e não nas sobremesas, ganham vida e começam a perseguir os humanos. Mas um nobre pequeno homem monta um esquadrão de especialistas super capazes pra combater esse mal e salvar o vilarejo deles lá. Porque não teve verba pra um perigo mais ameaçador que esse nome. Hum, entendi. Ah, por que que é ruim? Olha, pra ser bem sincero, eu não achei o Ataque dos Tomates Assassinos uma tragédia, não. É assumidamente uma comédia paródia que finge se levar a sério naquele estilo que imortalizou o Leslie Nielsen. Com o diferencial de ter um valor de produção muito mais baixo, o que o filme usa a seu favor, e de não ser tão uniformemente engraçado. Acontece que tem boas piadas espalhadas por toda a duração, mas a trama não consegue criar uma linha narrativa tão desfrutável assim. É uma trama sem muito senso de progressão. Aliás, nem trama tem direito. Tem, mas é um negócio tão recortado que tá mais pra um compilado de situações cômicas. E como nem sempre consegue ser realmente engraçado, acaba cansando mesmo que o filme seja curtinho. Dá pra passar o tempo, se divertir naquela zoeira, mas o excesso de digressões repetitivas evita que a gente tenha um grande filme aqui. E mesmo querendo fazer rir intencionalmente com suas pandeguices, esse é o lugar, sim, de O Ataque dos Tomates Assassinos. E tudo começa com um letreiro dizendo que Alfred Hitchcock fez um filme sobre pássaros atacando pessoas e o público riu. Depois, na vida real, pássaros realmente atacaram pessoas e agora não tem ninguém mais rindo. Com isso, o filme quer insinuar que isso poderia facilmente também acontecer com... Tomate. E realmente, só sendo fanboy de molho, tártaro, branco e shoyu pra não aceitar isso. Como essa dona de casa aí, que fez pouco caso desse letal tomate que se move ao contrário. Um truque que ele aprendeu naquele filme Tenet. E acabou virando panqueca. A dona de casa, no caso. O tomate seguiu com a sua vida no creme. Tela de título com música do Tomate do Mal. Tá bom, cansei. Em outros lugares, as frutas vermelho-alaranjadas seguem tocando o terror. Como descobriu o tio do bigode que bebe suco do mal e sofre um piripaque. Esses tiras atirando em inimigos invisíveis. E esse helicóptero que caiu sozinho de verdade, dando um prejuízo à produção maior do que o orçamento do próprio filme. Uma pausa pra esse cara gastar tiro de 12 pra fazer polpa de tomate que geme. Deve ser porque assim o sabor fica mais gritante. E agora militares e cientistas se reúnem nesse muquifo pouco espaçoso, mas muito acolhedor. E não ter espaço não é problema, né? Já dizia o filósofo Clóvis Clóvis depois de frequentar o baile funk. Se organizar direitinho, todo mundo senta. Enquanto esperam o secretário do presidente chegar, eles batem um papo descompromissado sobre o planejamento pessoal de proficiência do pelotão de paraquedistas da patrulha de pago-pago. Também conhecido como... Mas o que a Operação Pura tem a ver com os tomates do filme? Absolutamente nada. Por isso a gente pode acelerar a conversa até a chegada do secretário do presidente quando o doutor Noctafa apresenta uma solução prática contra a ameaça. Ele propõe que os militares usem... O meu banheiro é mais espaçoso do que essa sala deles aí, bicho. Que isso? Androides com superpoderes que ele acabou de criar. Ideia que é abominada pela turma que acredita que combater tomates é de interesse dos humanos, não de androides. E como previsto, esse androide com superpoderes e enorme destreza em parecer um panaca pula fora dessa iniciativa. Mas as coisas não estão perdidas ainda, porque o futuro da humanidade contra os perversos frutos estaria melhor nas mãos de hábeis agentes do governo. Um especialista em disfarce, um especialista em natação, um especialista em mergulho, esse tocador de tambor que não é especialista, mas é essencial pra dar o tom heróico da cena. E, por fim, esse especialista em paraquedismo que se assusta acreditando estar diante do próprio Hitler. Mas foi só uma pequena confusão, porque esse é o especialista em disfarce disfarçado de Hitler. E confundiria, não é verdade? Então, nossos heróis entram em ação pra combater as terríveis criaturas. O mergulhador entra numa fonte de pracinha, a nadadora vai pra mata e o rei nos disfarce se infiltra entre os tomates. Eu sei que é difícil reconhecer quem é quem, mas eu vou dar uma colher de chá. Ele não se transformou num tomate de verdade, apenas se vestiu de um. É difícil, mas se esforçar, se consegue. Oh! Se você não fala, eu não saberia. Eu também. Enquanto isso, o secretário do presidente foge do assunto diante da população e desse jornalista mirim que clama por explicações. Mas como o governo tá decidido a não contar a verdade, envia esses agentes da lei pra abafar o escândalo dos tomates atacando. Eles só não contavam que falhariam em sua tarefa porque seriam atacados também. Uma pena, porque abafar tomates poderia render um ótimo refogado. E assim essas terríveis frutas continuam espalhando um reinado de horror, com essas teteias no lago, dando nelas o que a gente poderia chamar de legítimo caldo de tomate. Com esses botoqueiros e essa torcedora de botoqueiro desesperada e com esses transeuntes de hortifruti. Pô, mané, na moral, eu acho que eu conseguiria fazer esse filme também, cara. Porque quando eu vi esse título aqui, dos tomates assassinos, eu imaginei que seria aquele tomate que teria o dentão, assim, tipo Pac-Man ia vir querer comer os outros, tá ligado? Aquele tomatão grandão que apareceu no início aqui de cera, tá ligado? Eu pensei que ia criar vida, olhos, boca, sair comendo geral, talvez, sei lá. Mas os tomates só tão rolando pra cima dos outros, tá ligado? Então, mano, eu tô começando a ficar com medo do tomate na minha geladeira ali, mano, tá ligado? O Chico é o presidente que não confia muito nos especialistas selecionados pro caso. Mas o presidente diz pra ele que não importa o desempenho deles. Importa apenas como isso vai ser noticiado ao público e, assim, recomenda que o secretário procure um maqueteiro pra criar cortinas de fumaça e minimizar a situação. E qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Assim ele faz e o maqueteiro já se apresenta com um número musical. Tá legal. Ele, então, expõe suas ideias pra vender os tomates como inofensivos. Primeiro que tomates gigantes geram pizzas gigantes. Segundo... Gente, me bateu um déjà-vu. Onde será que eu vi uma farsa pra manipular opinião pública parecida com essa? Bom, não lembro. Mas, como pôr lá, no filme, em algum lugar já deve ter acontecido. Nem eu lembro. Vai saber onde. Senadores se reúnem num comitê de investigação pra descobrir os responsáveis por essa massa de tomate tomando as ruas. Mas, como tá faltando um relatório, isso fica pra depois. Agora a gente descobre que o relatório faltante foi surropiado e tá em posse de um redator de imprensa que convoca sua intrépida colunista social pra cobrir o caso. E ela não pensa duas vezes em ir a cá em campo sabatinando o sósia do Felipe Massa, que é o líder da equipe de resistência especialista. Ele escorrega mais do que quiabo na manteiga, mas ela não se dá por vencida e gruda mais nele do que o fio dental bem popô GG. Mas não tem jeito, gente. O pânico estoura de vez na cidade. Os tomatons gigantes de isopor com rodinhas atacam madames em espacionamentos de supermercado. E agora uma renca de tomate cereja anabolizado salta em nosso especialista em natação na moita, eliminando de vez sua existência e rendendo essa tocante cena em que o especialista em paraquedagem transmite-lhe a mensagem de que tomates gigantes estariam agindo no setor dela. O que ela provavelmente já se tocou. Quer dizer, tocaram, né? Que isso fosse o suficiente pra matar ela. Ok. E, gente, tem muito pânico. O terror se torna tamanho que os cidadãos sequer podem ouvir a menção da palavra... Tomato. E agora vamos nos dedicar a contemplar uma série de formidáveis momentos dispensáveis, mas que o filme fez questão de inserir pra conseguir se tornar um longa-metragem. Os senadores finalmente começam a reunião, mas o tio que não escova a língua tira um cochilo. Outra reunião onde absolutamente nada acontece. Alguém tenta matar o Filipinho, mas só atinge outros pedestres. Agora uma reunião com o exército e continua sem nada acontecer. A jornalista joga sua seduzência de dona Bela pra cima do especialista em paraquedice pra descobrir informações. Mas, acreditando que ela é um espiã, ele ataca ela que sai correndo de ceroulas femininas tentando atingir um alto tom. Nota. Acorde. Ah, não sei. Não sou bom em matemática. Até que Felipe Massa versão Playmobil é atacado de novo pelo malfeitor e o especialheiro em paraquedância sai avoado perseguindo o cara. Pela pracinha, ele vai atrás. Por cima do carro, ele vai atrás. Escalando esse palê, ele vai atrás. Mas o cabra do mal consegue escapar... Ah, cara, então eu fico imaginando a galera que é piquedê, mano. Eu tenho um amigo que é piquedê, tá ligado? Que é paraquedista e ele vê essa cena e vai morrer, meu irmão. Só de ver essa merda. Porra, tira a merda do paraquedas, cacete. Porra. A linha do trem. É, não tá fácil pros nossos heróis. E piora quando o grande mestre do disfarce, o grande ícone da transmutação, que, caso você ainda não tenha identificado, é o do meio, tá? Se entrosar tanto entre os tomates que acaba vacilando feio. É, meu valente guerreiro, vai ser difícil sair dessa sem que o inimigo... Ai, ai, ai... Entendeu? E agora o Marcinha Playmobil visita o exército e o que mais me chamou a atenção nessa cena é a incrível dificuldade que ele tem de não olhar pra câmera, coitado. Esse cameraman deve ser muito charmoso, porque passa o olho pra cá, opa! Passa o olho pra lá, uia! Para tudo, um número musical de soldados mostrando como eles são capazes e ameaçadores diante dos tomates apenas pra gente ficar se questionando o que Caboja está vendo e onde esse filme quer chegar. E eu já adianto que lugar nenhum. Mas comércio pega pra capar de vez. Coisas explodem sem razão. Tomates gigantes giram. Uma maquete. Figurantes correm. Esse aqui caiu. Vamos chamar o vá? E no tiratema a gente percebe que houve um empurrão malicioso. É pênalti! Explosão, tomate, maca. Tem um tomate na frente da maca. Errou o tiro. Explosão do tomate. Atirou, maquete. Tio dando o seu arranco na metranca pra ver se o tiro sai mais forte e tomando um empurrão gostoso. Aquele mesmo trecho da maca chegando com o tomate na frente pro outro ângulo e machoca o sute, borrada e pomba. Mas gente... No dia seguinte, a população tá devastada. No caso, não só essa tia aí, mas a gente finge que é a população inteira. Felipe Massa é versão mini-crack, passeia pela rua e experimenta esse extrato de tomate na calçada pra ver se ele ainda tá bem temperado. Pelo visto, tá. E ele tenta achar a fonte pra ver se tem mais. Até que encontra um tomate gigante adolescente. Então começa essa perseguição implacável. Pra onde o tampinha vai, o tomate vai atrás com esses incríveis movimentos gerados por reversão de take. Ele entra num prédio e o tomate vai junto. Até que ele entra no quarto de uma criança aleatória, é encurralado e então o tomate ataca, mas ele se abaixa e o tomate passa varado. Ao observar, ele percebe que o bandido mascarado tá sabotando o seu carro. Não pode. Nosso nobre herói, Toquinho de Amarajeg, vai até o carro, expulsa o paraquedeiro especializador, que fica preso na porta do carro e sai arrastado pelo Felipe Massa de Cupcake, que agora sim põe em sua prática a sua especialidade atrás do volante. O bandido olha pra trás, massinho de modelar atira, o paraquedista é arrastado, drift, bandido, arrastado, tiro. E o carro do bandido dá defeito? Hoje não, hoje não, hoje sim, hoje sim. O carro do mocinho também começa a falar. Pô, que merda, mano. Ele acha que arrancar o volante vai resolver, mas não acho que isso seja muito efetivo. O caraquexaramobil agora começa a puxar o carro, o que também eu não acho que vai funcionar, mas dane-se. Ele puxa assim mesmo, e sai puxando mais um pouquinho. Então, o Felipe Massa mostra a grade, sai do carro e corre atrás do malfeitor. É mais fácil, né? E mesmo que, assim como a mentira, tem a perna curta, ele alcança e rende o vagabundo. Olha só pra essa pinta de herói. Mas o seu carro que não tava vindo na direção dele muda de posição no corte e dá-lhe uma singela chapuletada na arabeta. O que foi o suficiente pra ele cair e apagar. Curioso, porque sendo uma pessoa que vive tão perto do chão, o choque não devia ser tão grande. Mas o fascinora pega a sua arma e o rapta. Mas quem será esse vil ser que está a armar contra o nosso pequeno grande homem? Essas mãos é o engomadinho da faria linda. Minhas, nossas, essas não esperadas. E quer saber mais? Foi ele quem deu vida aos tomates pra criar o caos, acabar com o governo, depois chegar com a solução, salvar o mundo e se tornar o novo líder. Que plot, sim. Destruir pra conquistar. Isso aí é. Ai, ai. Assim, eu vou dizer que o único é muita generosidade sua. Viu? Você focou tanto num lado aqui que não se ligou no paraquedante virado no giralha pelo outro lado. Tudo salvo agora que o pivôr dessa encrenca morreu? Ainda não, porque resta acabar com os tomates. Mas, antes de sair do recinto, nosso pequeno Felipe Massa de Panqueca encontra um disco que tem uma canção chamada Amor de Puberdade. E aí ele tem uma ideia. O que será então? Não nos mate de ansiedade, a gente mal consegue se conter pra descobrir. Prossiga, prossiga. Uma pausa pra, finalmente, o Senado deliberar aqui. Que bacana. Mas se prepara, porque agora sim o bicho vai feder, o galho vai entortar, a porca vai beber leite, porque o povo caminha, os soldados arrumam, o nanico corre, o povo anda, o Senado nada, soldado, povo, nanico, soldado, nanico, povo, soldado, tampinha, gente, milico, e... Todos então preparados diante das ameaças tomatosas, o clima fica tenso. Qual será o extrato dessa situação? Será que vai ser de tomate? Assim, o Zé Pequeno pede pra todo mundo tampar os ouvidos e ponta pra tocar uma bela canção. Ok, agora quem foi generoso fui eu. E os tomates metem o pé, não, metem a casca, metem... Sai girando. Sai girando, é melhor. Os populares então ganham confiança e partem pra cima, encontrando um monte de tomatinho largado do chão, pelo que eu acredito ter sido uma feira muito da porca. Ah, não, entendi. A música é amor de puberdade. Então, os tomates viraram adolescentes. Muito... Isso aí. Vamos ver o fim do filme, né? Vamos lá. Ei, geral pisando nos tomates. Ei, é festa. Ei, tira o pé do chão, gente. Ah, o araqueta quando toca deixa todo mundo pulando que ele tem pipoca. Ei, marca. Tem alguém gritando. Ouviram? Eu também. E o nosso herói também. Por isso, ele parte em direção ao grito e encontra a dona Bela enrascada por um último tomatão usando um tampão de ouvido pra não ser afetado pela música. Puta. Ai, caralho. Mano. Pô, os caras pensam em tudo, mano. Na moral, as pessoas em tudo, mano. Na moral. Não tem uma ideia. Batrachio Helps inoxidável que é dizer brilhante e mostra pro tomate a partitura da música. Fazendo assim, eles se tornaram inofensivos tomate cereja. Mas, gente... Agora, mocinha e mocinha caminham juntos e quando se apresentam devidamente percebem que foram feitos um para o outro. Olha que cena linda, tocante e profunda que nem o orifício do centro da Bravo. Opa, peraí. Eles estão cantando? Que filme lindo. Tem tragédia, romance, vilões, crítica social e grande elenco. Pois é, minha gente. Antes de Titanic, teve o ataque dos tomates assassinos. Isso sim é um filme épicozinho E esta é a minha reação E vocês aí que gostam desse quadro Que outro filme poderia entrar aqui Recomendem por gentileza lá no Twitter Com a hashtag Beleza Então é isso, mais um Super 8 Tomatoso Tá chegando ao final, eu fico muito grato pela atenção de vocês Muito obrigado, até a próxima Chuva de tomate é muito legal Chuva de tomate no tremendo ritual Não, essa chuva é tóxica É zoeirinha, gente Tomate é inofensível Tchau Como tomates? Faz bem pra... O coração, eu acho Eu não sei, eu não sou bom em geografia Enfim O que eu vou falar sobre isso, cara? O que eu acabei de ver aqui, mano? Os tomates normais Criaram vida Só não criaram nem olho, nem nariz, nem boca Com dente pra matar ninguém Mas enfim, é só rolar pra cima dos outros E pronto, conseguiu fazer o serviço de Sarsidar os outros, tá ligado? Mano, que surreal, bicho Enfim, gente O link do vídeo dele está na descrição Tá bom, se vocês quiserem mais vídeos desse canal Então a gente tá lhe trazendo Eu tô com o pensamento aqui de trazer Todo esse quadro aqui Que eu acho que tem uns 20 e poucos vídeos Dele, 25, não sei Dos piores filmes do mundo, tá? Tem alguns que eu ainda não vi Talvez eu pegue pra poder assistir Mesmo vocês não pedindo Porque, mano, esse quadro dele é muito engraçado E esse filme aqui realmente Assim como os outros que a gente viu É muito surreal A nível cômico Só que não E só que sim Enfim, cara Esse filme quase se é feito em nós É verdade Bom, é isso, gente Eu vou ficando por aqui, tá? Vou ali agora comer um pão ali Rapidinho Vou botar um pouquinho de ketchup mesmo Dane-se E é isso aí, tá? Se eu morrer Você já sabe que foi um tomate aí Que tava dentro do ketchup aí Que foi o primeiro que... Enfim, vocês não entenderam Bom, é isso, gente Eu vou ficando por aqui Só aguardar mais vídeos Até a próxima E valeu